FOCA A SOLTA Eu já disse antes que na pensão de mini ranheca não permito bichinhos de estimação. Não vou querer saber de nenhum bicho. Mas não são bichos, são apenas bichinhos dourados inofensivos. Não quero saber, não quero bichos aqui. Parece que a senhora só quer ficar mesmo com um corvo velho. Fora daqui com esses pestinhas. Sosseguem, meus amiguinhos, eu vou levar vocês até o lago do parque. Adeus, meus amigos, ninguém mais vai abolar vocês. Ei, espere aí. O que pensa que vai fazer? Nada, eu só estava botando esses peixinhos de volta no lago. Ah, é? Essa é nova agora. Eu peguei você no flagra tentando roubar os peixes de uma propriedade pública. Agora passe-se pra cá. E deu fora do parque antes que eu chame o camburão. Oh, puxa, minha mãe sempre dizia que existem dias assim. Irmãos trabalhões, sir. Ei, amigo, volte aqui. Oh, tenha calma, amiguinha. E agora, o que eu vou fazer com você? Peixe fresco. Ei, você, volte aqui. Pare com isso, você não pode comer esses peixes. Ei, mas o que está acontecendo aqui? Que ideia é essa de dar meus peixes à sua foca? Eu não estava dando. E ela não é minha foca. Não é? Pois você me deve dez dólares. Dez dólares? Eu não tenho nem dez centavos. Pois fora daqui. Agora vamos cuidar de você. Puxa, ainda bem que eu me livrei daquela encrenheira. Oh, não. Está bem, eu levo você pra casa, mas até descobri de quem você é, tá bom? Puxa, mas que figura. Vamos. Agora não faça barulho. Eu vou ter que entrar de fininho. Oh, silêncio. Olha, mas que bebezinho. Ela nunca vai notar a diferença. Quem fez isso? O que está vendo aqui? Quem é esse? Essa é a foca. Fofoca Alice. A foca Alice. Eu estou cuidando desse bebezinho. Ah, mas que gracinha de bebê. Vem até aqui, está tudo bem. Agora espere que eu vou buscar um espécie. Fique quieta. Já volto. É uma foca. É uma foca. É um peixe bem grandão. Agora eu te peguei. Não, não, não. Não, não, não. Você? Ah, eu sei que você está aí. Ah, o que está fazendo a minha arranheta? Estou pisando na cabeça do pica-pau para ver se ele cria juízo. Que ótimo, poxa. Deixa eu fazer também. Esteja à vontade. Mais forte, mais forte. Espere. 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 Adeus, Mini Ranhita